Música Não tá tão frio Os malucos dos carreiros Do Diego Caipira E o maluco do Netuno Vamos ver quem tem o rabo mais quente Nossa Eu acho que quem tem o rabo mais quente vai ser o Diego Não posso dizer nada, mas eu acho que vai ser Eu não lembro mais nada disso aqui Como é que faz o bagulho, como é que ativa Morri Falou Falou Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ah Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Boa, riu Cheo Cri 했 Nys Loish O que é isso? O que é isso? a a a a eu caí para acreditar que eu fui reto nem viu o rabo do carreiro passando ali aí eu morri eu sou horrível esse bagulho morreu morri morri a nossa e a nossa e aí é da hora e esse aqui velho eu nem lembrar vai como que é ah ah a moto acabou uhhhh uhhhh não consigo machar ninguém tudo longe de mim eu tudo com o rabo quente longe de mim ah não BOOM NÃO NÃO ASS Nem vi. Nossa, eu tava tentando passar do lado ali. Netuno passou, parecia uma bala de canhão ali por mim. Nossa, velho. Ele se matou pra me matar, velho. Nossa senhora. Esse aí... Esse é louco mesmo. Ele se matou pra me matar, velho. Agora é, carreiro e... Carreiro e Netuno. Carreiro e Netuno da disputa. Tô até errado. É no... Tô até errado. Tô até errado. Tô até errado. Tô até errado. Mas morreu. Mas morreu. E morreu. Morri. Morri, morri, morri. 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 Erro. 1, 1, 2, situation. 2, situation, everybody. São quantas rondas? São... Quantas rondas botaram? Duas? Duas. Vamo lá, galera, vamo lá. Foi um... Caipira do Rabo Quente. O Carreiro Rabo Quente. O Carreiro Rabo Quente. Uh-huh. Tadar Rabo? É tudo Rabo Quente. E o... Mas é o Rabo Quente? E o Portuga? O Portuga, o Netuno Portuga Rabo Quente. Rabo Quente. Rabo Quente. Rabo Quente. Só pegando o rabo da bicha aí em Portugal. E o Carreiro Rabo Quente. E o Carreiro Rabo Quente. Nossa, olha o que eu fiz. Nunca mais eu faço uma coisa dessa na minha vida. Troca, troca, troca. Aí, viado. Esse cara é viciado, rapaz. É o VICU. O Carreiro. Por acaso, não. VICU, é PRIVIO. VICU. E... o carro já morreu coitado morri sozinho você não pode parar a moto não deu pra voltar, não deu pra ir, cara fodeu, vou tentar morreu esse cara aí não sabe o gta, o netune macio não sabe o gta, eles acordam e dormem no gta você é louco a vida real deles é no gta esse cara é louco eu me enroquei louco passou um... olha aqui ah não! aaaaaaah BOOM perdi o controle da moto sai fora nossa, cara, que morte mais horrível o cara já tá com a nu eu to escondido o cargueiro 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 Ele se matou pra te matar, cara, isso aí é louco mesmo. A sorte minha é que o Neptuno tá tomando banho, senão eu não tava verrado. E a sorte do Neptuno é que ele mastiga e tá aí. Ah, tirando mais... Desgraçado, bem na hora, eu pensei que eu ia passar. Morreu? Nossa, 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 nossa. Fecha ele, fecha, vai fechando. Sai fora, Diego, sai fora. Fechei no círculo, Diego. Ai, não peguei. Morri. Nossa, olha a pressão. Olha a pressão, olha a pressão. Peguei você pra frente. Nossa, não era pra ter morrido não, né, Neptuno. Eu tava junto com o Diego. Mas morreu. Eu tava junto, não era pra ter morrido. Neptuno, tchau. Pra quem que é agora? Neptuno e o Diego. Tá quantos? Quantos faltam? Um a um? Dois, dois. Dois? Três, dois. Pode ir. Eu sou horrível nesse game. Eu sou horrível em corrida. Corrida mesmo, só uma renegação. Morreu. Nossa. Quase. Escapou no último segundo agora. Feia! 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 O Cozinha até fechou agora. Não fechou não, isso aí não fecha não, cara. Olha lá, vai se matar. Ah, morreu. Nossa. Explodiu. Acabou? Estava quase. Estava quase. Ele se matou. Fica calmo, calmo. Olha lá, ó a disputa. Roxinho, enquanto os dois estão com um rabo bem quente. Muito bom, muito bom Agora foi bonito Eu não sabia que ele ia tentar fechar E puxar ali no final Foi bom, foi bom Mas tá engraçado Tamo com o rabinho quente Esses dois Vamos dar uma onda Tá acabando o machinho que falta O que é que você tá ligando Tá ligando a moto A minha cor é verde Mas tá parecendo amarelo Acabou a sorte Boa sorte nada Vou matar as quatro vezes Pra ninguém me matar Ai caralho Quase que eu caí Quase que eu caí preso Quase que eu caí preso Carreiro é rosinha Ah me joguei lá pra fora Me joguei lá fora Nossa Todo mundo morreu aí Todo mundo morreu no campo Foi isso Menos o Netuno É só o Netuno que não é desgramado Segui tivesse morrido também Desgramado Ai caralho quase se matou Nossa esse cara é bom Quanto se grita Se matou Achei que eu ia pegar ele Não consigo pegá-lo Ele Pegá-lo aí Não consigo Não consigo pegá-lo aí Me convida Não consigo pegá-lo aí Ah garoto Nossa senhora Nunca mais eu faço uma coisa Nossa Nossa Vocês não viram ali mesmo O que eu fiz Ficou nos anais Da notícia do mundo Nossa Cagão Vamos tudo pegar o Diego agora Caraca mano Cadê todo mundo Não Nossa Que sorte Você quer me auxiliar isso aí Nossa Nossa Ele já tava por baixo Não conseguiu Toma Não Só eu morri Toma Morri Morri Pensei que tinha assistido fechado Não Pensei que tinha assistido fechado Não Morri de novo Ah velho Que isso Nossa Fui fazer a curva Nossa mano Achei um bug velho Eu bati ele no prédio A moto voou cara Vai 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 Bem Agora quem que vai Quem que tava com o rabo mais quente agora O Carreiro tá com o rabinho Rabinho frio Carreiro tá com o rabinho frio Carreiro tá com o rabinho frio Ele só tem mais uma vida Então ele tá com o rabinho frio Carreiro 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 Ah dá pra botar uns filtros Dá pra botar uns filtros de filme antigo Que loucura Olha o tron Agora foi igualzinho o tron Igualzinho Vai 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 Olha só o Diego vai morrendo no rosa ali Nossa Passou dentro do rosa e não morreu Como assim Ah não Se matou depois Ah Ah Um pôs morreu Ainda que ganhou Eu vi que tá morto Eu vi que tá morto de perto Diego Caiu nada Olha Nossa Vai lá pra foda Guarra D É um Um Meu Deus Agora é a grande disputa É um a um Um one one situation Nossa O Diego tira filha ali Como é que consegue Como é que consegue O bombe foi plantado no B O bombe foi plantado no B O cara perguntou assim Como é que o Diego consegue passar na cabeladinha E o Diego respondeu Cês tem inveja? Nossa! Perdeu! Perdeu! Foi bom! Vencedor foi o Diego Nossa!